Olá, eu sou Gustavo Caiu e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. E no primeiro dia, com o novo horário da Bovespa, que agora abre às 10h e encerra às 5h da tarde, o destaque do pregão é a Hipermarcas. A fabricante de bens de consumo anunciou nesta manhã os resultados do último trimestre de 2011 e parece ter desagradado o mercado. A empresa registrou um lucro líquido de R$ 49,6 milhões no período, uma queda de 41% na comparação com o mesmo período do ano anterior. As ações são destaque de queda de hoje, com uma baixa de aproximadamente 3%. O grupo Cassino, um dos sócios do Pão de Açúcar, irá converter as ações preferenciais da rede varejista em ordinárias, mostra uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada ontem. A mudança deve acontecer em junho, quando a empresa francesa irá assumir o controle da brasileira. E a agência de classificação de risco, Moody's, disse que a Grécia está em default após o país ter entrado em um acordo com os credores privados. Os investidores assumiram uma perda de 107 bilhões de euros, o que abriu caminho para um novo empréstimo do FMI e da União Europeia ao país. Bom, esta foi a primeira edição do Direto da Bolsa. A gente se vê logo mais. Até lá! Legenda Adriana Zanotto